Fala galera do Youtube, beleza? Lua Gamer na área, já deixa o like, se inscreve no canal E bom galera, nesse vídeo vou estar mostrando aqui meu Grand Truck Simulator Hack com dinheiro infinito Bom pessoal, o link do APK Hack de dinheiro infinito para Grand Truck Simulator vai estar aí na descrição Vamos pro vídeo galera, aqui tá, mostrar aqui pra vocês Galera, esse caminhão aqui é muito top, não, é um caminhão muito top cara, não, é um caminhão muito top Eu comprei ele, eu sem hack não conseguia comprar esse caminhão nunca Tô aqui com 866 trilhões, trilhões galera, de reais E vamos lá, tô com todos os caminhões, aquelas garagens lá, tô com a de Bombuca e a de Rafard Ah, de Cardeal eu não comprei ainda não Então vamos lá galera, mostrar meus caminhões aí no menu Vamos lá Ai galera, agora que eu tô com esse hack, eu tenho todos os caminhões Eu vou fazer uma série vida real com minha irmã, dá um oi pra galera aí, Ilana Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Ela vai estar fazendo uma série vida real comigo no online, no Grand Truck Simulator Então vamos lá galera, esse caminhão aqui é o primeiro do jogo, já tenho ele Aqui é o segundo, aquele 113, o terceiro, o Volvozão Aqui o quarto, o Mercedes O quinto, o Scania O sexto, o Peterbilt E o último que eu tô, né, esse aqui O Scania R580 Top live É isso galera, tô com 866 trilhões de reais Tô na carteira D Posso pedir entrega por um negócio do jogo, né, que tem esse negócio aqui Você pode contratar aqui funcionários É isso galera, a segunda vez que eu vou pedir isso Deixa aquele like Se inscreve no canal É nóis e fui!